Esse vaqueiro, prometo pra você que nada vai faltar E eu tenho um ranchinho com um pé na serra pra gente demorar E eu vou pedir a sua mãe, vou pedir o seu pai Que a gente casar, quem sabe? Menina, casar, mas eu Não vai faltar amor e o resto Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Eu uso e dá pra mim os melhores bonés do Brasil Você vai lá, já sei o que vai para o mundo Olha o que o jeito do Zé Sim, gravações.com E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Então vai, já sei o que vai faltar amor e o resto do Brasil